Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje a gente vai de produtos de cabelo. Só que, gente, eu preciso ressaltar pra vocês que eu não sou necessariamente fiel a produtos de cabelo, tá? Principalmente shampoos. Claro que eu tenho alguns que eu gosto muito, que são meus queridinhos, então acaba, eu compro outro e tal. Máscara de cabelo, eu adoro provar máscara nova, adoro provar coisa diferente, principalmente se forem baratinhas de farmácia, mas tem algumas que eu sou fiel sim, são as quatro silicone mix que eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, pra você que vai elogiar esse cabelo, falar, Cacau, seu cabelo tá lindo? Este cabelo, eu fiz o vídeo e mostrei como que eu faço. A essas alturas do campeonato, você que acompanha o canal já assistiu o vídeo, não tem segredo, tá? Inclusive eu falo no vídeo que eu gosto mais do efeito depois de algumas horas que eu faço, que é esse aqui, ó. Quando eu fiz o vídeo era nove e meia, mais ou menos, da manhã e agora são cinco horas da tarde. E agora é que eu acho que ele tá bonito, ó, porque ele tá um cabelo volumoso, mas não tá com aquela cara assim de cabelo arrumadinho que acabou de sair do salão, tá? Então fica um bonito, mais natural, que a pessoa fica sem entender se aquilo ali foi feito em casa, se foi feito no salão. E eu gosto muito e eu vejo que vocês têm gostado também. E eu tô adorando o meu cabelo crescer porque eu tô podendo brincar mais com ele, tá? E você que caiu de paraquedas no canal e nesse vídeo agora não sabe de qual vídeo eu tô falando e vai perguntar e mostra como que você fez, eu vou deixar o link aqui no cartão pra você e na descrição do vídeo, onde eu mostro como que eu faço meu cabelo assim em casa em questão de dez minutinhos, tá? O vídeo só ficou mais longo porque realmente gravar falando leva mais tempo, tá? Então vamos parar de conversar fiado e vamos lá. Primeiro eu vou mostrar os shampoos, lembrando que eu não sou muito fiel ao shampoo, mas que normalmente eu uso Cius, Schwarzkopf e às vezes, às vezes uma L'Oreal, tá? Vamos começar pela Schwarzkopf, a linha Chalma, que eu gosto muito, vocês sabem. Tem uma outra linha que eu gosto, mas eu não tô com ela no momento, acabaram todos e eu não recomprei ainda. No momento são esses quatro aqui. Não, gente, eu não uso sozinha, tá? Meu marido usa, Luana usa, Pedro usa. Eu acabo comprando shampoo e a família toda usa, mas eu uso, conforme eu aprendi lá com a Camaleô, cada lavado eu uso um shampoo diferente e eu tento mudar pra que que o shampoo é. Se é pra cabelo fraco, se é pra fortalecer, se é pra hidratar, enfim. Sempre, cada lavado eu mudo de shampoo, tá? E tem funcionado super pra mim. Um deles é esse aqui, que promete dar brilho nos cabelos sem brilho e ressecado, né? Com as pontas ressecadas, da Schwarzkopf, gosto muito. Tudo isso que eu vou mostrar pra vocês aqui, exceto o silicone mix, eu compro na DM e na Alemanha, tá? Nada desse tipo de coisa eu não compro mais na Suíça, porque é o dobro, pelo menos, do preço. Então, ó, na DM você vai encontrar todos os shampoos da linha Shalma, da Schwarzkopf, que eu acho que são shampoos BBBs. São realmente bons, o meu cabelo particularmente gosta e são baratinhos, tá? Depois eu uso esse aqui, eu uso outros, tá, gente? Mas conforme vai acabando eu vou mudando e quando eu encontro novidade eu provo as novidades. Sempre da mesma marca e linha. Aí eu uso esse aqui, que é pra cabelo fino e opaco. Meu cabelo é fino. Sendo tingido de louro, se der mole, fica opaco, né? E o meu cabelo não é opaco, ó. Você presta atenção que o meu cabelo é super brilhoso. Por ser um cabelo tingido e mexado e cuidado em casa, meu cabelo é super brilhoso. Não é fácil pra quem tem cabelo como o meu manter ele nesse brilho aqui e sedoso desse jeito. Eu tenho cuidado cada dia mais no meu cabelo e tô amando os resultados, tá? Então, é esse aqui que promete volume 48 horas. Até 100% mais volume, tudo bem. E ele é sem silicone. Esse aqui também, acho que é sem silicone. Esse tem micro cristal. E ele também é sem silicone, tá? Aí, eu tenho esses dois aqui, que eu não uso já há muito tempo, não. Eu não sei se é uma edição limitada. Aqui tá escrito que é Come Back Desiadas. Meu marido falou, amor, esse aí são os shampoos que a gente usava antigamente, que eles estão voltando com ele. E eu gostei muito, gente. E eu tô usando e tenho gostado também. Eu trouxe pra mostrar, porque já que o vídeo é pra mostrar o que eu tô usando no momento, então, vamos mostrar tudo. Esse aqui é pra cabelos quebradiços, que o meu não é quebradiço, mas tende a quebrar, porque é mexado e tingido. Então, é esse aqui. Que não me perguntem o que tá escrito aqui, que eu não sei. Já tentei traduzir, não sei o que é isso em português, tá? Mas sempre tem alguém aí pra socorrer. Não sei se é edição limitada, tá? Eu sei que eu gostei muito. Meu marido também ficou todo feliz, tá usando e tá amando, porque ele fala que ele usou na infância. E esse aqui eu também estou gostando muito. Por quê? Porque ele é um shampoo pra todos os dias. Ele é de extrato de maçã. E dá um cheirinho delicioso no cabelo. E eu gosto muito, porque eu sinto que meu cabelo fica bem mais brilhoso quando eu uso. O marido tá acabando já com ele, porque o marido tá empolgado, porque é o shampoo da infância dele. Mas só pra mostrar qual que eu tô usando, tá? Esses dois shampoos aqui eu comprei na EDK, EDK, no supermercado EDK. Os outros são da DM, tá? Pra quem mora na Alemanha e nas redondezas aqui da Alemanha e na Suíça. Gente, pessoal da Áustria, da Bélgica, eu não sei, tá, meus amores? Eu não tenho noção se tem DM por aí, tá? Tem que pesquisar lá no Google. Aí tem a Seals, que eu também gosto muito, que o meu cabelo gosta muito, né? Porque não adianta eu gostar, o cabelo tem que gostar. Esse aqui eu tô sempre recomprando. Ele é pra cabelos secos e quebradiços, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar mais alguma informação. Com micro off-ball paint. Pepidene, Pepidene, não tem noção do que que é isso, tá, gente? Fala que é linha profissional, né? Não sei. Enfim, ele reduz a quebra do cabelo até 90% e ajuda a prevenir estragos no cabelo no futuro, tá? Eu gosto muito, muito, muito. Eu não sei se no Brasil existe essa marca Seals. E só dele falar que promete 90% menos queda, quebra de cabelo, eu já gosto. Já conheço, tem muito tempo, tô sempre recomprando, tá? Eu gosto de usar shampoo diferente, mas aqueles que eu vejo que o meu Brasil, que o meu cabelo gosta muito, eu sempre recompro, que é o caso desse aqui também, que é um shampoo para cabelos secos e fracos. Ele dá, é, promete fortalecer a estrutura do cabelo e dá brilho, tá? Esse aqui da embalagem... Será que isso aqui é um douradinho? Sei lá, tá? É... É sempre pela cor da embalagem que a gente vai, tá? Eu sempre procuro shampoos para cabelo fino, cabelo quebradiço, cabelo seco e tal, que é o caso do meu, não naturalmente, mas por eu tingir e fazer mecha. Esse aqui, todos eles são livres de silicone, esse aqui é para cabelos finos e fracos, ele promete volume, 48 horas, e diz que é visivelmente mais volume. Não é muito o caso que me interessa, mas o que eu presto atenção é que ele é para cabelo fino e fraco, tá? Isso é que eu presto muita atenção. O volume, quando dá demais do que eu não vejo e tudo isso que eles estão prometendo, eu corro e abaixo na escova ou até mesmo na prancha, como eu mostrei para vocês como que eu fiz esse cabelo, dando um volume, mas um volume bonito, porque o meu cabelo, ele tem volume, mas é um volume feio, tá? Então, esses são os shampoos do momento, repetindo, que eu estou sempre trocando, e agora vamos para as máscaras, tá? Ah, outro shampoo que ficou para trás aqui, gente, que eu estou sempre usando também, esse aqui da Pantene, ó, que já é um shampoo transparente, que eu uso nas... Quando eu quero fazer esfoliação capilar, é esse shampoo aqui que eu uso pelo fato dele ser transparente e me ajudar, principalmente, quando eu estou com a raiz muito oleosa. Pode deixar que eu vou fazer o vídeo, eu sei que eu estou devendo, tá? E aí, agora, as máscaras. Eu vou começar mostrando o que não é uma máscara, é um condicionador, mas eu estou apaixonada. É aí do Brasil, a Viverdi. Ele tem 250 ml, pH 4.0. É um condicionador que promete deixar os cabelos macios, brilhantes e sem tons amarelados. Minha sobrinha Carol que mandou para mim, eu gostei muito e eu economizo, gente, porque eu gosto tanto disso aqui, eu não curto o condicionador, quem acompanha o canal sabe, mas isso aqui é uma verdadeira máscara para o meu cabelo, tá? E ele já está quase acabando e eu morro de dó, porque eu não vou conseguir ter tão cedo. Não, não foi a marca que me deu, foi a minha irmã, Thelma, que é a mãe da Carol, e comprou da Carol, pagou para ela mandar para eu provar, tá? Aí tem essa máscara, essa já é uma máscara, o outro é um condicionador, mas eu, para mim, dá efeito de máscara de tão bom que é. Da Viverdi também, que é uma máscara hidratante que promete dar força para o cabelo e eu também sou apaixonada por essa máscara e é ela que eu misturo na máscara azul, porque é muito forte, aí eu acabo misturando nessa aqui, que também já está quase acabando, não sei se vocês vão conseguir ver, peraí, deixa eu tirar um pouco da luz aqui, tá no finalzinho, gente, e eu fico com dó, porque eu não vou conseguir ter tão cedo e eu misturo ela nesta máscara aqui, ó, azul, que eu uso para dar uma matizada no cabelo e ela é muito forte, eu tenho medo de chumbar, então eu misturo naquela da Viverdi ali e essa aqui é uma máscara muito boa também, se você está aí no Brasil, é louro e está procurando uma máscara boa, eu estou gostando dessa aqui, tá? é a máscara violeta da marca Red Iron, está aqui o nome da marca, Red Iron, máscara matizadora, cabelos loiros, com mechas ou grisalhos, um cheiro delicioso, primeira máscara matizadora que eu vejo que tem um cheiro tão bom e é bem hidratante também, só que eu, para não arriscar, prefiro misturar ela na outra, primeiro, para correr menos risco de chumbar e segundo, para garantir que o cabelo vai ficar mais hidratado, porque eu sou meio traumatizada, que essas máscaras costumam ressecar o cabelo, tá? Aí, já que a gente está falando de máscara matizadora, eu vou mostrar essa aqui também, que foi o Sinho que trouxe do Brasil para mim, beijo, meu amor, essa é da marca Le Cliquet, não sei se é Le Cliquet ou se é Le Cliquet, profissional, é uma máscara que promete dar brilho, brilho prateado, complexo, flor, ih, gente, eu acho que isso não é brasileiro, não, ou é? Complexo floral e creatina, é brasileiro sim, desamarelador, cabelos, louros, grisalhos e com mechas, só que aqui está escrito em francês, enfim, não sei se essa marca é brasileira, mas com certeza foi comprado no Brasil, tá? Le Cliquet ou Le Cliquet, e eu tenho gostado bastante também, para desamarelar o meu cabelo, já usei bastante, porque primeiro eu quero acabar aquela ali, que é mais antiga, para depois pegar firme nessa aqui, mas eu gostei, tá? Depois eu tenho essa aqui, que eu gosto muito, para você que é loura, mexada, tingida e não sabe, de vez em quando a gente tem que usar um produto desse aqui, que é uma força de queratina, da linha Schalmer, da Schwarzkopf, eu pensava que era outra linha, mas não é, é Schalmer também, ele dá uma força extraordinária para o cabelo, tá? E diz que é uma reconstrução imediata, mais ou menos, tá gente? Mas eu sempre uso e eu gosto muito, e lembrando que quando a gente usa um produto assim, ó, de queratina, o cabelo fica, sim, meio durinho, tá? Ela não é uma máscara para desmaiar seu cabelo, não, ela é para devolver a massa, então é normal que o cabelo fique mais durinho, tá? Tá tudo melando aqui, porque eu tirei lá do box para fazer. Aí eu tenho essa aqui, que é de farmácia, super baratinha, se eu não me engano, é menos de 3 euros, essa marca da Garnier, que eu gosto muito, principalmente essa rosa, choque, eu gosto muito, eu já provei a laranjinha, eu já provei a amarelinha, a verdinha, lá no banheiro tem uma outra, que eu acho que é azulzinha, mas é que eu gosto de verdade, que eu não, que eu estou sempre recomprando, é essa aqui, tá? Às vezes eu compro uma ou outra lá, de novo, mas para a Luana que gosta, que eu, particularmente, eu gosto mais dessa aqui, da embalagem rosa choque, que eu acho bem boazinha, até pelo preço, eu acho que ela é boa, até demais pelo preço dela, porque é muito baratinho. Agora, vamos para as minhas queridinhas, queridíssimas, que eu não fico sem, que eu não espero nem acabar, eu já reponho antes de acabar, que são os silicone mix, que eu costumo comprar assim, ó, como eu espero que vocês estejam conseguindo ver, potes grandes, tá? Por quê? Porque duram o ano todo, tá? Esse aqui, ainda não vi dele em pote grande, então, ainda estou comprando o pequeno, a hora que eu ver o grande, eu pego o grande, já é o meu segundo, eu levei um para o sim, o sim, eu gostou, é o silicone mix, maroccan argan oil, tá? Eu não fico sem, e eu amo esta máscara, que eu encontrei, por puro caso, no ano passado, pesquisei, pesquisei no YouTube, não vi ninguém mostrando, pelo menos até a última vez que eu pesquisei, que deve ter o quê? Uns cinco, seis meses, que eu tentei descobrir a opinião de outras pessoas, eu amo o cheiro, de todas, ela é a mais cheirosa, eu sou apaixonada, virou freguesa também, aí tem a bambu, silicone mix bambu, famosa no YouTube, que eu desde que descobri lá pelo canal da Vivian, nunca mais fiquei sem, até depois que a minha amiga Alcânia descobriu que aqui tem, beijo, viado, saudade, essa é a silicone mix bambu, que até então era a mais cheirosa, para o meu gosto, olha, esse pote já está por aqui assim, gente, dura muito, vale super a pena comprar o potão assim, esse pote tem um quilo e setecentos gramas, até então o silicone mix bambu era o mais cheiroso, mas ficou, perdeu feio, mas muito feio para essa aqui, para o meu gosto, essa aqui é muito mais cheirosa, e meu cabelo ama, aí tem o perla, para quem não sabe, essa aqui é reconstrutora, pelo menos é o que está na descrição do produto, essa aqui é para nutrir, essa aqui é para dar força, proteína da perla, ela é para dar força para o cabelo que está enfraquecido, tratamento capilar fortificante, proteína da perla, também potão grandão, eu amo o cheirinho dessa aqui também, eu amo todas, gente, eu amo todas as quatro silicone mix, eu não fico sem, e a que o pessoal costuma chamar de original, mas não tem nada a ver, não é questão de original, é que cada uma tem uma função, todas são originais, silicone mix, da marca, como é que é o nome da marca? Estava aqui agora, e eu já esqueci, é Avante o nome da marca? Acho que é Avante, Enfim, todo mundo conhece, né? Silicone Mix, essa aqui é a hidratação profunda, que eu também não fico sem, de todas, ela é a que eu menos uso, porque ela hidrata tanto, 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 que o cabelo fica parecendo pelo de coelho, então é a que eu menos uso, e às vezes eu costumo misturar ela, nas minhas máscaras azuis, para garantir que a máscara azul não vai ressecar meu cabelo, então essa é a hidratante, essa é a fortificante, essa é a nutritiva, o bambu, e essa aqui só fala tratamento capilar, mas em algum lugar aqui ela fala que é para restaurar o cabelo, aqui ó, está aqui ó, restaurar, humectar, e reparar, uma espécie de tudo em um, né? Restaurar, humectar, e reparar, eu amo, aí você vai falar assim, cacau, mas eu não posso ter as quatro, qual que você me indica? Essa, já percebeu aí? Restaurar, humectar, e reparar, então para a minha humilde opinião de cabeleireira, que não sou, se eu tivesse que escolher só uma, hoje eu ficaria com essa aqui, que faz tudo, tá bom? Bom gente, eu espero que não tenha ficado enjoativo, porque esse tipo de vídeo é sempre, é para quem gosta mesmo de cabelo, mas eu sei que muita gente vai gostar, e eu aqui no meu canal, eu tento agradar um pouquinho de cada um, independente de qualquer coisa, eu tenho certeza que eu nunca vou conseguir agradar a todos, porque nem Jesus conseguiu fazer essa proeza, quem sou eu para conseguir, mas eu tento sim, na medida do meu possível, agradar a todos, e fazer todos os pedidos de vídeo, que vocês me fazem, sugestões, tudo, tudo, tudo que está ao meu alcance, eu faço, porque para mim, é um prazer muito grande, eu amo estar aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, vou ficando então por aqui, com esse vídeo longuíssimo, desejo um final de semana maravilhoso, para todos vocês, fiquem todos com Deus, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau meus amores.